Está ok? Bom, no meu ponto de ver e do grupo, é importante para a gente, é porque a gente vem descansar e trabalhar bastante em cima do adversário que vier a ser o nosso adversário nessa semifinal. Eu tenho certeza que a gente está trabalhando da melhor forma possível, forte e ciente do desafio que vamos encontrar. Marcelo, como o Júlio do Jorge do Centro Defensivo, eu queria que você falasse justamente do Centro Defensivo. Fizesse o balanço da primeira etapa, que foi a parte do grupo, o complemento geral, e agora nas semifinais. O que dá para melhorar? O que dá para manter o time para essa próxima fase da defesa? Bom, creio eu que o campeonato de audiência é muito difícil em todos os aspectos. O nosso setor defensivo, no meu ponto de ver, é bastante sólido. Temos muitos pontos positivos, sabemos que temos que melhorar muito. Eu vejo um ponto positivo também é que a gente vem mantendo a nossa primeira linha defensiva. E eu creio que isso é muito importante. Mas a gente vai continuar evoluindo, jogo a jogo, treino a treino. Com certeza vamos continuar evoluindo para os próximos jogos. A gente pega um ponto de preferência, tanto do técnico, até de tono, preferência de adversário nas cinco finais. E também preferência de campo, que também tem isso, as duas equipes, as possibilidades das duas equipes. A sua visão, pode dizer assim, qual dos dois, se há preferência para algumas das duas equipes. E também, questão de granada, se você prefere jogar ou muito o fonteiro, ou a barreira ou o meneiro, não é possível o semifinal. Eu acho que não, a gente não está aqui para escolher. Todos os jogos vão ser difíceis, independente do adversário que vier, a gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar. Sobre o campo, nenhum deles nos proporciona um bom estado para a gente fazer o nosso melhor trabalho. Mas, o adversário que vier e o campo que for, a gente vai estar preparado para suprir essas dificuldades. Eu acho que vou falar uma coisa para a gente dar a noção daquele momento, a gente vai passando no time, desde que ele chegou. E você, para você, desde o começo da preparada, o que você acha que mais o cito defensivo que você atribuiu, que mais trouxe essa segurança? Que a gente pode ver, por exemplo, que foi veneno, se a gente deixou de ser um titulo, não foi veneno, se a gente sofreu até muitos gols, mas foi veneno, não foi veneno, não foi veneno, conseguiu ser dono das nomes e atrás, praticamente, acho que não, se saiu no cabeçado. O que você acha que sofreu esse, ou que é um tipo de inimigos? No meu ver, a gente teve um bom sistema defensivo a competição inteira. Claro que o grupo, em si, teve momentos de alto e baixo. E, assim, como a gente sempre fala, a defesa começa lá na frente, todo mundo se ajudando. Então, assim, é evidente e é visível e notável a evolução do grupo, como a nossa parte defensiva também. E eu creio que, assim, a gente vai continuar evoluindo, trabalhando bem e ouvindo bem as instruções que o Testone vem passando para a gente, a gente pondo em prática todos os jogos. E aí, só mais um sobre o segundo, sobre o jeito de jogar, a outra femininência, a gente está no coração do banco. O que é que você perguntou, quando eu disse que vocês foram, que iniciou uma jogada que quase culminou no grupo, lá na frente, o Testone falou, veio para vocês colocarem, é exatamente isso que eu quero em vocês, sair jogando e começar a criar. Como é que é que é essa adaptação, já, essa cobrança na gente? Assim, desde o início da chegada do Testone, uma das cobranças dele foi a iniciação de jogo. E o maior setor responsável por essa iniciação é a gente lá atrás, desde o goleiro e entre a gente e o zagueiro. É o que ele vem cobrando bastante. É algo que a gente vem trabalhando muito também e, com certeza, a gente vem evoluindo e vamos continuar evoluindo nesse sentido. Só para finalizar a nossa, é pior que a gente tem dentro da equipe, da equipe, certo? Eu queria que tu me falasse o que a gente está passando com os outros jogadores aí, nessa próxima fase aí do alto. Confiança, bastante confiança. A gente já mostrou para todos, não só para o grupo, mas para a imprensa também, para todo mundo, que a gente tem condições. A gente passou por momentos difíceis, altos e baixos, como eu citei na competição, mas que a gente vem em uma crescente muito boa, muito grande. E o grupo tem mostrado, sim, que tem condições, plenas condições de chegar à final e ser campeão. Valeu.